Salve rapaziada, tô aqui em nome do canal e pelo próximo Tirar um minuto da atenção de vocês aí pra tá falando um pouco sobre mim, sobre quem sou eu Então, meu nome é Pleiton, moro aqui no estado do Paraná, tenho o canal Tributo Cristão Várias músicas aí que a gente tá lançando, né, tem vários projetos vindo ainda que ainda não estão prontos Tem a música 40 dias e 40 noites que tá chegando aí, vai cair lá no canal do meu parceiro Turch Se você quiser já fortalecer, se inscrever no canal do Mano lá pra poder fortalecer o rap aí, agradeço O canal é pelo próximo aí, é um canal aí que sempre tá trazendo músicas de vários grupos de rap De várias pessoas, né, que quer divulgar o seu trampo aí Porque Deus fala, né, que a gente tem que ajudar o próximo Então o canal serve como instrumento pra tá ajudando, pra tá divulgando uma mensagem positiva aí Uma mensagem sua, você que canta, que tem esse... Se você tem uma curiosidade de conhecer um canal de divulgação de rap, segue o canal é pelo próximo Você que tem uma música aí que você quer divulgar, manda pro Mano lá no canal do é pelo próximo Que ele vai tá divulgando pra você a música aqui no canal Então, eu moro aqui no Paraná, que nem acabei falando pra vocês aí Sou o Cleiton do canal Tributo Cristão, o grupo oficial é meu É, a gente tá aí na caminhada já, vai fazer 10 anos no rap, né A gente começou em 2012 como oficina de rap, batalhas de rima A gente foi conhecendo um pouco mais sobre o rap Aí a gente acabou formando um grupo que se chamava Rap Atitude Naquela época o povo saiu, né, deixou eu no grupo sozinho Então, assim, eu me dediquei, fui buscando mais, mais e mais A gente acabou montando os manda-chuvas do gueto E isso também acabaram saindo O pessoal do grupo ficou só eu, fiquei um tempo resguardado aí Mas Deus, né, através da palavra de Deus Eu consegui formar o atributo cristão Pessoas perguntam, o que é atributo cristão? Mano, significa assim, atribuindo uma mensagem Mas se eu colocasse esse nome, ia ficar muito grande pro canal, né Atribuindo uma mensagem, também não seria nome de grupo de rap Seria só você passando uma mensagem pra alguém O rap tem esse intuito, né, de mandar uma mensagem positiva E a gente tá trabalhando aí com várias músicas, vários projetos Eu ia colocar uma música aqui agora Mas infelizmente minha caixa tava do outro lado da casa Então, assim, é... Se a gente fica aí no resguardo aí, que logo vai vir novidade Vai tá aqui no canal do É Pelo Próximo também E Deus, né, mano, Deus falava sempre comigo aí Que era pra mim tá indo fazer isso, né, continuar com o rap Já pensei em parar várias vezes, em desistir Mas Deus foi me mostrando o real do rap pra mim Pra eu poder continuar levando a mensagem aí positiva É, na palavra de Deus Vou falar um pouco da palavra, irmão Na palavra de Deus, lá em Daniel 6, né Onde que Daniel foi jogado na cova dos leões E a fé de Daniel Você pode ver que a fé de Daniel salvou ele Porque o rei daquela época queria que ele, Daniel, adorasse ao rei, né Mas Daniel, sabendo que só Deus pode atender os desejos dos nossos corações Ficou ajoelhado, orando e buscando a Deus em seu par O rei daquela época, né, quando descobriu isso, resolveu jogar Daniel na cova dos leões Mesmo triste, porque ele gostava de Daniel Mas era uma lei E a lei naquela época tinha que ser cumprida Então jogou Daniel na cova dos leões Assim, no outro dia bem cedo, o rei foi até o local Na esperança que o Deus de Daniel estivesse falhado E a sua surpresa foi ao ver o jovem sem sal Daniel então disse para o rei que Deus enviou um anjo Para que fechasse a boca dos leões E assim ninguém pudesse atacá-lo O rei se encheu de orgulho e disse Que um novo decreto seria feito Que todos deveriam adorar o Deus de Daniel O Deus vivo, salvo, que faz milagre E cuida dos seus assim como cuidou dele Essa é uma mensagem pra você, irmão Que tá aí, iludido, perdido, né Tem músicas novas que a gente tá trabalhando aí Com mais depressivo, o lado depressivo Você aí que tá depressivo Que quer escutar uma mensagem positiva Breve vai ter música nova pra vocês aí No canal do É Pelo Próximo No canal do Atributo Cristão Aqui no É Pelo Próximo Aqui o Mano sempre tá divulgando um som, né Então aí, vai que esse som pode ser o que eu tô falando Mas então, se você não for inscrito no canal Fortalece o Mano, se inscreve aí Porque Deus tem mais pra falar na sua vida E se ele faz isso, ele divulga o som aqui Porque ele faz isso pelo Próximo Ele faz isso por você Então Deus tem mais pra você aí Leia lá Romanos 8.18 E acredite que amanhã vai ser melhor, irmão Beleza, então? Fica aí a minha mensagem Do Atributo Cristão pra vocês Daquele jeito Um forte abraço a todos aí Que Deus possa estar abençoando cada um É nóis